Tenho que estar pedindo licença a nenhum parlamentar, vereador Adriana, para me estar falando o que eu penso, das coisas absurdas que acontecem aqui nessa tribuna como foi hoje. De V. Exª querer degredir, querer acabar com o transporte coletivo da cidade e se sentir ofendida. Nessa casa tem que parar com isso, de vereador, vereadora, está se escondendo atrás do seu sexo, está se escondendo atrás de sua opção. Aqui nós somos representantes da cidade de Fortaleza. Toda e qualquer vereador que queira vir expor a sua ideia, concordando ou não concordando, tem um direito. Então, V. Exª, a partir de hoje, pelo amor de Deus, me respeite. O meu direito de parlamentar, o meu direito de parlar e sentar aqui e pedir licença à senhora para nada. Não tem que estar pedindo licença a senhora e perguntando se eu posso falar ou que eu não posso falar das coisas absurdas que V. Exª vem falar na tribuna. E eu rebato todas as vezes que eu achar necessário. V. Exª vem à tribuna, querer acabar com o melhor transporte coletivo que mais melhorou nos últimos dez anos do mundo e eu ter que ficar calado, não dá para mim. Entendeu? Não dá para mim. V. Exª querer usar um erro, talvez, da gestão em relação a Catar, que querer acabar com todo o transporte coletivo, discutindo leis federais, sem dizer, mencionando o que é que essa lei diz. V. Exª veio aqui e citou três leis. Leis federais, citou decreto. O que é que diz esse decreto? Se V. Exª não tem o conhecimento do regimento, que V. Exª simplesmente cortou a fala da presidente e entrou sem pedir permissão nem de fala, para me chamar a atenção. Dei de quando que eu sou obrigado a passar por isso? Eu ou qualquer parlamentar dessa casa? Dei de quando quem está presidindo a sessão é obrigado a querer ceder a palavra a V. Exª sem nem pedir autorização. Nós temos que colocar. Eu vou exigir respeito de todo parlamentar. Principalmente desses que acham, principalmente desses que acham, incluindo a Adriana, incluindo a Adriana na nossa cara do pessoal, que acham que eu sou obrigado a ouvir coisas absurdas e ficar calado. E o parlamento quer para discutir ideias, que é para falar aquilo que você pensa, aquilo que você acha, e aquilo que você acredita e defende. Mas já pensou a que ponto chegou esse parlamento? Vereador Jorge Pinheiro, já pensou a que ponto chegou esse parlamento? Então vá abaixando a bola aí, vá abaixando a sua bola em relação ao meu parlamento, em relação ao meu mandato. Vá abaixando a bola, vá fazendo o seu mandato e nem esqueça as minhas ideias. Ou então venha discutir aqui. Nossa Senhora, não tem moral para estar me dando caralho, nem me chamando a atenção de microfone, não. Não tem moral. Nem passar da história. E aí Obrigado.